No corpo dele O que aconteceu na testa do Harry Potter, filho? O Voldemort caiu e fez um dodôi na testa Ah, o Voldemort fez um dodôi na testa dele Tá vendo? Tô vendo, filho É mesmo, né? E agora você não quer colocar o cabelo no Harry Potter por quê? Porque ele machucou o cabelo Ele machucou a cabeça Ops Ops Quem que é esse aqui, filho? O Hagrid O Hagrid? E esse aqui? E esse aqui? O Mignone Quem? O Mignone Ah, e esse aqui mesmo? Esqueci o nome dele, como é o nome dele? Esse, filho O Hagrid Não coloca no rosto dele Sai sangue Sai sangue do dodôi dele Sai sangue do dodôi dele Então a gente não pode colocar o cabelo no Harry Potter, é isso? Sim Porque ele tem um dodôi na cabeça Daí o cabelo encosta no dodôi E pode sair sangue, é isso? Sim Ah, então tá Então vamos deixar ele sem cabelo mesmo Tudo bem O que que você acha de deixar ele sem cabelo? Very good Vamos brincar aqui agora Roda Muito bem, você colocou o cabelo No Voldemort Ah Ah Can't wait Homem-homem. Homem-homem. Eta cabra do mundo. Ilha da chorar do mundo. Homem-homem... Homem-home. Homem-homem. a 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 quem que fez do dói neles com a música do star wars você não vai pegar o harry potter eu protejo ele a minha mágica é mais poderosa oh no harry potter você está bem harry potter harry potter você está bem todo mundo está bem nós vamos todo mundo junto uma mágica no no malvadão esqueci o nome dele valdemor oh mas eles são amigos agora todo mundo é amigo eles só estavam brincando mais mágica no harry potter oi oi harry potter oi oi harry potter oi harry potter oi harry potter e aí a a e Nossa, quanta mágica